Sem treinar, eu vou perder massa muscular? Depende de alguns fatores. Por exemplo, você precisa manter a dieta. Mantendo a dieta, você já gera uma segurança para que o seu corpo mantenha as bases do que você construiu. Segundo, qual o nível de maturidade muscular que você alcançou? Se você tem uma boa maturidade muscular, se você já treina há algum tempo, essa concentração de massa muscular já está um pouco mais consolidada e talvez você perca ali um, dois quilos em peso. Mas esse um, dois quilos é mais o aporte de glicogênio que você vai realizando a cada treino de musculação do que necessariamente a perda de massa muscular. O catabolismo de massa muscular, que é a degradação dessa massa muscular como fonte de energia, acontece durante um período um pouco mais longo. Renato, eu fiquei quatro meses sem treinar e eu era um indivíduo musculoso. Poxa, a probabilidade de você perder massa muscular é grande porque o seu corpo começou a entender que você não precisa mais daquela massa muscular e ele quer poupar energia. Renato, eu fiquei duas semanas sem treinar. Eu não sou um indivíduo extremamente musculoso, mas eu mantive a dieta. Provavelmente você não terá perdas, vamos dizer assim, consideráveis ou até perda nenhuma da sua massa muscular que você lutou tanto para conquistar. Renato, se eu ficar duas semanas sem treinar, não vai mudar nada, Renato. Nada porque você é um indivíduo sedentário. Legal você falar isso. O indivíduo sedentário, ele não muda nada porque ele já tem uma recomposição corporal, ele tem uma composição corporal definida para manter você como você está, para as atividades que você tem. Se você começa a realizar estímulo na musculação, os primeiros momentos... É legal essa sua pergunta. Por que quando você começa a treinar dói tanto? Porque você, dentro do cotidiano da sua vida normal, os esforços que você realizava que faz com que você recruta massa muscular eram pequenos. E de repente você entra numa sala de musculação com equipamentos projetados para aumentar o estímulo da fibra muscular em regiões localizadas. Hoje eu vou treinar bíceps. Então ele estimula ali o bíceps. Hoje eu vou treinar peito. Ele estimula bem ali o peito. O seu corpo não está acostumado com esse tipo de estímulo. Isso é agressivo para ele. A massa muscular que você tem, e todas as pessoas têm massa muscular, senão elas não conseguem levantar da cama, não está preparada para isso. E por isso que dói tanto. Só que é algo, como a gente diz, adaptativo. Em duas semanas, o seu corpo começa a perceber que esse estímulo é algo que tem como ser tratado, e aí ele vai tratando, vai recuperando essa massa muscular, vai dando tônus nessa massa muscular, e você já sai desse período aí de dores intensas e começa a um trabalho um pouco mais progressivo. Aí você já pode começar a progredir. Então toma cuidado. Começando agora, pega leve. Nada de cargas altas, senão você vai ficar até com febre.